Como você já sabe, nesse episódio 18, partes obscuras do passado de nossa, não tão querida assim pra alguns, Nora Allen, ou Nora West Allen, enfim, ou whatever, vão ser reveladas, cara. E uma dessas partes do passado a gente já pode ter descoberto, que é o fato dela já ter enfrentado o Godspeed. Nesse vídeo você vai ver que ligando os pontos, tudo indica que ela já lutou com ele. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Olá, Heromaníacos! Tudo bom com vocês? Luiz Celari que fala. E pra começar, vamos relembrar aqui de algumas informações que eu já falei aqui no canal, mas talvez você não tenha assistido os vídeos, enfim. Mas a gente vai precisar juntar tudo mesmo, então vamos lá. A gente sabe que esse episódio 18 vai se chamar Godspeed, não é mesmo? E não só que o episódio se chamará Godspeed, mas por causa das fotos que vazaram, o velocista Godspeed, que a gente conhece nos quadrinhos, vai estar nesse episódio. E por causa de outras fotos que vazaram, nós sabemos que o Barry vai pra 2049, ele vai pro futuro e muito provavelmente vai encontrar o tal. E nessas fotos que vazaram, a gente vê também, no mesmo espaço, momento, que o Godspeed aparece, a Nora também aparece vestindo uma roupa preta e ela está com o cabelo mais longo, né? Isso leva a gente a pensar que aquilo ali é uma parte do passado da Nora, é um flashback dela. O que se confirma quando a gente assiste a promo do episódio 18 que saiu semana passada, né? A gente vê ali a Nora com a roupa preta, meio que treinando e tal. Ela estava com o cabelo longo, igual ela estava na quarta temporada. E a gente vê o Town meio que treinando, ela falando, ó, faz assim e tal. E ele fala aquela frase icônica só que pra Nora, né? Fala, run, Nora, run. Então, nesse episódio, cara, nós vamos ver flashbacks da Nora, né? Que são coisas que vão acontecer no futuro, porém, na vida dela já aconteceram. É meio estranho isso, né? Tipo, é o flashback de um viajante do futuro. Ah, nossa, velho, vou bugar aqui. E nesse flashback, ela está com a mesma roupa que ela estava nas fotos vazadas com o Godspeed, entendeu? Então, cara, por causa disso, o que eu acredito que vai acontecer? Depois você comenta aqui embaixo se você concorda ou não. Que é de que o Godspeed, ele vai fazer parte desses flashbacks da Nora, entendeu? Enquanto ela estiver contando lá que o Town treinou ela e tudo mais, o Godspeed pode ter sido um vilão que ela enfrentou no começo da carreira como velocista, né? Ela, tipo, o Godspeed estava matando as pessoas e tal. Ela, ah, precisa fazer alguma coisa pra ajudar. E o Town falou, tá, então eu vou te treinar, vamos lá. E aí, ela lutou com ele. Ou então, ó, veja o que pode acontecer também. Pro Town estar treinando ela, provavelmente ele ainda não estava preso. E a gente não sabe se aquela prisão que ele está é realmente uma prisão regular, digamos assim, do governo, né? Porque, cara, tem várias coisas estranhas ali, né? Primeiro, ele tem um monte de tecnologia dentro da cela. Eu acho que isso não é legal, tipo assim, do ponto de vista da lei, né? Segundo, a Nora entra e sai ali quando quer dentro da prisão. Geralmente quando você vai visitar um prisioneiro, tem um setor de visita ali e tal, né? Aí você pensa, ah, mas a Nora é velocista e tal. Mas ali é uma prisão pra meta-humanos. Ia ter inibidores de velocidade, não é conseguir entrar correndo igual ela entra, entendeu? Terceiro, aquele cronômetro, cara. Geralmente, mesmo que o cara esteja no corredor da morte, não tem um cronômetro ali contando tudo que vai acontecer. Então esses fatos levam a gente a pensar que aquela prisão não é uma prisão comum, que ele não está preso ali por causa do governo e tal. Talvez ali ele esteja sendo mantido em cárcere pelo Godspeed. Ou até pela cicada do futuro, pela Grace, né? Porque, cara, eu acredito que de alguma forma o Town está ligado com ela, entendeu? A gente não sabe a situação que está no futuro, como é que está as coisas lá, né? Já que não tem mais o Flash pra salvar o mundo. Talvez o momento que vai se passar no flashback da Nora que vai contar ali o que aconteceu foi quando o Town estava lá treinando ela e tal. E aí o Godspeed foi lá e prendeu o Town, manteve ele naquele cárcere. E quando acabar aquele cronômetro, o Godspeed vai fazer alguma coisa com ele, será? E aí vai ser tipo o gancho pra sexta temporada, entendeu? E aí esse pode ser até um dos motivos da Nora confiar tanto no Town. Porque ele treinou ela e ela não foi capaz de impedir que o Godspeed prendesse ele. A gente vê aquele grito de desespero dela, tipo, não, na promo, né? Tipo, ali o Godspeed levou o Town e já era. Mas enfim, dentro disso, cara, tem várias teorias pra gente criar. Mas em sumo, o que eu acredito que vai acontecer, pelo menos nesse episódio 18, é que, vamos lá do começo, né? A gente vê na promo ali como nós suspeitávamos. Aí eles já iam lá questionar o Barry porque ele estava bravo com a Nora, né? Ela falou, não, mas Barry, ela é sua filha e tal. Aí o Barry estava bravo, ele falou, mas ela estava mentindo pra gente, esse exemplo todo e tal. E aí eles têm aquela carinha de que... Ai, ai, vou ter que convencer. Então aí eles vão convencer o Barry a ouvir a Nora. E aí, como a Nora vai contar, ó, esse foi o plano do Town, então o Barry fala, então vamos lá perguntar pra ele o que a gente faz, né, mano? Esse cicado aí tá tudo estranho, velho. E aí o Barry vai pra lá. E aí nisso, a gente vai ver, como já foi revelado tudo na Nora mesmo, a gente vai ver até o passado dela, o que ela teve com o Town pra poder explicar essa relação tão forte que eles têm. Por que ela confia tanto no Flash Reverso. E aí nesses flashbacks vão ser onde a gente vai ver o Godspeed. Eu, pelo menos, não espero ver ele assim no tempo atual da série agora, entendeu? Cara a cara com o Barry no presente lá. Eu acho que ele vai aparecer de primeiro momento só nas lembranças da Nora, no passado dela que vai acontecer no futuro. Você tá conseguindo entender, né? E aí, cara, o Godspeed pode ser até um dos motivos da Nora ter ido nessa missão de fazer com que o Barry não desapareça. Porque aí com o Flash lá, talvez ele consiga impedir o Godspeed, né? Só que aí, de novo, esse é o novo objetivo da Nora que o Town usou pra conseguir o objetivo dele. Talvez seja se libertar, sobreviver. E aí ele tá trabalhando com a outra cicada. Tá vendo, mano? Tem muita coisa, velho. Comenta aqui embaixo se você tem alguma teoria bem fechada sobre isso que eu quero ler também. E vamos esperar aí mais informações pra gente fazer mais análise, beleza? Então deixa seu like aqui no vídeo pra você sempre receber os vídeos novos quando o YouTube te mandar porque senão o YouTube não vai te mandar mais. Se não for um hero maníaco, se inscreve aqui no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. E também manda esse vídeo para os seus amigos que gostam de The Flash nos grupos do WhatsApp pra eles ficarem sabendo aí como que o Godspeed vai aparecer, velho. Pra, pô, a gente poder juntar todas as informações aí certinho, beleza? Pra não ficar dúvidas. E é isso. Muito obrigado por ter assistido daqui. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.